Oi gente, mais um Chá 25 no ar com um tema especialíssimo pra você. Hoje a gente quer saber o seguinte, até que ponto você se considera ou realmente é influenciado pela TV, pela família ou pela internet? Nosso convidado, maravilhoso e que não influenciou a gente a chamá-lo, é o Henry do canal Irritado. Bem-vindo por ter vindo, meu amor, aqui, por ter aceito esse convite. Obrigado a vocês pelo convite. Pra onde eu olho? Pra todas as câmeras? Ah, e você sabe, qual ele era, 17 a 18 anos? Para as das pontas. Isso. As das pontas. Isso, isso, isso. A daqui é um raio-x, tá pegando você nu. É o seguinte, gente, a gente tá aqui na frente das câmeras, no Chá particularmente, há dois anos, você tá quanto tempo no ar? Eu comecei com o Steam e tem quatro anos. Mas no YouTube mesmo eu tô há dois. Há dois anos também. E assim, pra gente que tá no YouTube semanalmente, isso é uma vida, não é? E é engraçado como nós somos considerados influenciadores digitais. Mas a gente quer debater um pouco isso, porque tem muita gente na frente da câmera. E a gente quer saber se todo mundo que tá na frente da câmera tá de fato influenciando alguém ou alguma coisa, não é? A primeira pergunta que eu tenho pra vocês, gays, mentira. A primeira pergunta que eu tenho pra vocês é... Virou feira? Afinal de todos, todo mundo que tá na frente da câmera realmente é influenciador? Realmente pode se titular assim? Ou ter esse valor agregado? Não. Assim, isso acontece muito nesse meio do YouTube. Principalmente o da TV é um pouco a parte do que eu vou dizer. Então, pro YouTube principalmente, cada dia mais tem canais e pessoas com seguidores. Beleza, tá? Só que... Até o ano passado, mais ou menos, que foi a época que eu já tava na metade, né? Do meu canal. Eu percebi que existem as pessoas que, de fato, têm engajamento. Que é muito importante que você tenha engajamento. Não adianta nada você ter números. Vamos lá, um canal de um milhão de inscritos. Você vê as views do canal, você vê quantos likes, quantos comentários tem. Quantas pessoas elas acreditam no que você tá falando. Quantas pessoas elas te dão importância. Porque, às vezes, você faz um conteúdo viral, que, vamos lá, é compartilhado no Facebook. Algo... Até no momento, aquelas coisas de fidget spin, essas paradas. E as pessoas seguem aquilo no calor do momento, mas depois esquecem. Então, ela não é considerada uma influenciadora digital. Ela pode ter seguidores ali, mas, tipo, são só considerados seguidores mortos. Eles não interagem. Então, tipo, por exemplo, uma marca que vai procurar essas pessoas, elas vão analisar tudo isso. Então, se você não tem engajamento, não adianta nada. Você não tem nada. Entendeu? Se você faz um conteúdo e você não sabe se reinventar, você não sabe se colocar diante das mudanças que acontecem na internet, na televisão, o que seja, você não é influenciador. E não tem o feedback também, que eu acho que é uma coisa que é um termômetro muito bom. Feedback? Os comentários, né? As pessoas interagindo com o que você fala. Interagindo num nível, não assim, adorei e amei. Não, mas interagindo num nível, ah, então, sobre o que você falou, isso e isso. Eu te falo porque a gente tem muito disso, né? A gente tem muitos seguidores que acrescentam ao que a gente fala durante o programa. Então, isso é muito legal. Isso é bacana pra vocês, que vocês abordam vários temas. No meu caso, é porque a gente teve essa conversa com os amigos, que a gente tava falando da diferença da TV e da internet hoje em dia. Porque antigamente, quando a pessoa era famosa na televisão, as pessoas assistiam, ela fazia o trabalho dela e pronto. Tava ali e ninguém tinha como interagir com essa pessoa. Então, se ela tava fazendo alguma coisa errada, alguma coisa certa, ela não sabia. E as pessoas, elas não criticavam. Ela podia, sei lá, mandar uma carta, mandar uma mensagem. Ela chega seis meses depois e a gente já tá regola, entendeu? E... Hoje em dia, não. Tipo, se eu posto um vídeo, a pessoa, ela quer meter de alguma maneira, ela posta um comentário. Ela pode não saber, mas ela tá me destruindo por dentro, assim. E muita gente surta por causa disso. Eu tenho vários amigos, porque eu tenho convívio com vários youtubers que... Pessoas trabalham com isso. E todos nós, a gente... Todos nós... Eu não falo em nós, tá, gente? É o eco. É o eco. E as árvores. Então... A gente tava conversando sobre isso e tipo, a gente... Às vezes a gente fica... A gente surta, sabe? Com os comentários. As pessoas são maldosas. E... Não tem muito a ver com o tema, mas eu soltei isso. Não, mas eu acho que até tem, porque... Tem porque a gente tá falando de influência. É. Um modo ou não. E eu acho que também tem que pensar o outro lado. Né? A gente sempre fala que, às vezes... Vou eu causar de novo. Que tem canais que não são bacanas, porque a gente sabe que o conteúdo não é bacana. E bomba de seguidores. Bomba de views, na verdade, assim. E aí o pessoal... Ah, mas você viu fulano, não sei o quê. Eu falo... Mano, eu não vou ver. Eu acho que a gente também tem que ter o termômetro. Quem que a gente quer assistir. O que que a gente tá buscando. E é isso que às vezes eu também acho que as pessoas dão uma pirada. Porque, de fato, a pessoa às vezes vai fazer um comentário que é ruim no seu canal. Às vezes ela não faz nem ideia. Ela não... Não é nem o que ela quer ver. Não é nada. Então, assim, a pessoa vai falar uma coisa que... As pessoas estão clicando e assistindo. Coisas também, às vezes, muito aleatoriamente. Eu acho que o filtro é dos dois lados. Eu acho que é de quem tá fazendo o conteúdo. Entender, pensar o que que é esse conteúdo. E o que que você tá assistindo, né? Porque eu acho que é aí que dá esses embates de você ver uns canais que a gente sabe que tem vários problemas. De mais dislikes do que likes. De comentários complicados ali. Não, é direto. Eu tô falando de vários. São vários. Infelizmente são vários. E... Mas eu acho que é muito isso também. Eu acho que são esses dois lados. O que você tá fazendo. E o que você está consumindo. Pra dar esse embate de ter esse... Sei lá. Não sei. Eu posso confessar... Que é assim... É... Eu não me importo com o que os outros fazem. No sentido de conteúdo. Pode fazer... Pode, enfim... Dançar com uma melancia na cabeça. Que eu... Enfim... Minha vida só tem... Só tem problemas demais pra resolver, não é mesmo? Só que... É... Eu até assisto. Quando é uma coisa muito bizarra. Tipo, fulano fez uma coisa muito absurda. Eu vou lá assistir. Mas é só você, não. Gente... Tem fim de semana que junta eu e alguns amigos. E é tipo, a gente... Eu vou falar um dos amigos porque senão é... A gente junta pra ver tipo uns canais. Tipo, o que estão começando agora. Tipo, umas coisas que tipo... Os vídeos que são... Tipo, chega a ser tipo... Hilariante. De tão engraçado. Entendeu? Eu acho legal ver. Porque assim... Primeiro de tudo é o exemplo, né? Você fala assim... Isso aí eu não quero fazer. Então eu acho que isso é bacana. Pra você não fazer na frente da câmera. Agora assim... É claro que o nosso olhar... Você pode botar ela. Ela não pode falar. É claro que o nosso olhar é técnico. Eu assisto. Porque enfim... E assim... Mesmo a gente falando aqui... Às vezes sobre... Diversos temas sérios e não sei o que... A gente nem é chata, sabe? Do tipo de querer fazer intelectual. A gente nunca pagou disso. Ah, não. Nem eu sou no meu canal. Tipo, eu falo sobre várias coisas. Mas eu digo... Nesse caso... Vou dar um exemplo assim... Eu não... Olha... Eu não sei se eu posso falar o nome assim... Mas tem um canal que eu vi por um grupo que chama Loli para Meninas. E gente... É tipo... São uns temas... É tipo... Eu não sei descrever. Eu acho que teria que ser visto por todos aqui. E assim... Não estou falando... Nem que chega... Nem é ruim. É tipo... São coisas muito aleatórias. Uns assuntos. É tipo... Do nada... A menina está de sutiã falando que... Sei lá... Eu não tenho coragem de falar essas coisas. Então, gente... Se vocês tiverem curiosidade, vocês dão... É... É... Aí, ó... Propaganda de graça para o canal da menina. Mas é porque tipo... São umas coisas que a gente fica vendo. E a questão não é o conteúdo em si. É porque existem vários tipos de público para vários tipos de conteúdo. Igual você disse... Do... Vamos lá. Tem o conteúdo infantil. Tem gente que gosta de conteúdo polêmico. Então, se a gente for comparar, né? Colocar uma balança. Conteúdo infantil ganha disparado do conteúdo que as pessoas... Porque as pessoas que... Vamos lá. Tem mais de 18... Sei lá. Mais de 16 anos. Elas trabalham. Estudam. Fazem faculdade. Fica o dia inteiro aquilo. Agora criança não. Criança tem o dia inteiro para ver. Para ver. Então tipo... Canais de coisa infantil. Peppa Pig. Galinha Pintadinha. Bel para meninas. Esses mais novos com conteúdo viral para crianças. Então tipo, eles têm muita visualização. E não quer dizer que conteúdo seja ruim. Quer dizer que conteúdo dele é direcionado. Sim. É uma coisa que eu não vou ver. Mas não pode dizer que é ruim. Porque não é um conteúdo feito para mim. Mas eu falo para um conteúdo. Em termos de canais LGBTs, por exemplo. Tem muita coisa que a gente vê. Eu queria um balancinho. Eu não queria não. Eu não quero conversar. Já causaram comigo. Mas assim... Tem uns conteúdos... Eu sempre gosto de ler comentários também. Porque eu acho que... Para saber quem está ali. E por exemplo... Tem alguns canais que eu acho que... Eles abordam tudo de modo muito... Exótico. E os comentários... São as pessoas apoiando. Entendeu? Que todo. Que maravilha. Que não sei o que. E você para e pensa assim... Olha, realmente... O que não falta é gente batendo palma para a doida dançar. Porque... As pessoas apoiam aquilo. E a pessoa está falando de uma atrocidade. Sabe? Que tipo... Você fala... Meu Deus. Não tem família. Tipo... Esse menino está sozinho no mundo. Ou essa menina. E aí... E você vê que tem gente que apoia. Que está lá, sabe? Curtindo. E aí... Que maravilhoso. Que não sei o que. Aí você se preocupa. Tipo... Foi o que o Rafa falou. Olha o que você está consumindo. Entendeu? E incentivando. E aí você vê que essas pessoas... Elas estão sendo influenciadas por aquele tipo de conteúdo. Hum... Tá. Acho que eu já sei de quem... Não. Eu estou falando de geral. Você não me mete em confusão, tá? Tudo bem. Então vamos colocar nomes. Eu sei que deve ter mais de um aí. Que a gente provavelmente... Não sei. Um pensamento passou por todas as cabeças a saldo. É... Mas vamos lá. Eu... Quem sou eu para cagar a regra de alguma coisa? Exato. Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Mas tem coisa que é senso comum. Por exemplo. Eu... Jamais na minha vida faria algo apelativo. É... Vamos lá. Conteúdo sexual apelativo. Assim. Não estou dizendo nem ficar sem camisa. Não estou dizendo nem ficar... É... Eu jamais faria um conteúdo desse, por exemplo. Mas tem gente que faz e tem gente que consome. Sim. Eu sei que essa pessoa que faz esse tipo de conteúdo, ela pode ou não pode ter propriedade vai falar sobre outros conteúdos. Mas se ela já é conhecida porque ela tem o conteúdo sexual ativo, né? Ou passivo. É... Ela vai ter os seguidores. Se ela falar alguma coisa muito drúxula, os seguidores que são acostumados com ela falando sobre... Mostrando o corpo ou o que seja, falando sobre algo que elas são acostumadas a ver. Elas vão acabar sendo influenciadas, de certa forma. Porque as pessoas que procuram isso, elas talvez não entendam muito sobre outro conteúdo. Por exemplo... Não tem exemplo. Porque o que eu pensei pode ser... Mas entendemos. Entendemos. É claro. Porque inclusive era o tema do vídeo que eu estava assistindo ali, que a gente já ia jogar tudo na caçamba. A caçamba. Entendeu? Salada. Eu acho o seguinte... Fala. Tem uma fala... Eu já usei algumas vezes no chá, assim, há um tempo atrás. Mas que... Pra saber mais a sua opinião mesmo. O nosso querido falecido que Deus tem, Humberto Eco. Já que a gente falou do Eco aqui... Ele falou que a internet deu voz aos imbecis, aos idiotas. E eu não digo... Aí, de novo, tipo, separando essa questão do nicho, né? Do público, segmento, tipo um conteúdo segmentado infantil... Você acha que a internet realmente deu voz aos imbecis? Gente... Nando Moura tá aí pra isso. Eu não tenho medo de falar dele não, entendeu? Tipo... Se quiser fazer vídeo pra mim, pode fazer. Inclusive vai ser uma honra rebater também. Mas é... Confuseira. Hashtag confuseira. Não, mas é porque, por exemplo, fala... Eu não tô aqui pra criticar as pessoas que estão fazendo o trabalho delas. Exato. Mas o trabalho de outras pessoas que me atingem, ou atingem as pessoas que são como eu... Eu sinto que eu tenho toda liberdade pra poder, né? É... Então, assim... Se você pegar pra ver o canal do Nando Moura, por exemplo, ou qualquer outra pessoa que é muito ligada ao Nando Moura, não conhecia ele, mas tipo, com os mesmos assuntos, você vai ver que muita gente compartilha daquele pensamento, muita gente vai comentar, vai atacar outras pessoas... Gente, igual os meus amigos que tem canal LGBT, por exemplo, a Lorelai Fox, que eu adoro. Vira e mexe, tem um monte de comentário completamente absurdo, umas coisas abusivas no canal dela. Ela não fez nada. Ela só tava fazendo o conteúdo dela, entendeu? Então, tipo, é uma forma de ataque. E ele, por ser tão extremista... Eu não tô dizendo que está certo ser do direito ou da esquerda, mas por ser tão extremista, tá? Meu assunto não é política aqui. Meu assunto é ser extremista e você querer impor a sua verdade, a sua opinião em cima das outras pessoas. E, por ele ser assim, ele acaba influenciando as outras pessoas a serem assim também. E, tipo, é como se fosse um nadar contra a correnteza de novo. A gente tá lutando tanto por espaço, direitos e pra evitar coisas que acontecem com a gente, o que já aconteceu mais no passado, mas hoje em dia também acontecem. E vem um cara desse e, tipo, chuta o balde. O cara fala tipo o quê? Só pros leitores. Os leitores é ótimo. Só pros espectadores. Ah, tipo, é um cara homofóbico, preconceituoso, entendeu? Machista, de certa forma. Então, tipo, ele vai contra tudo que a gente luta, assim, até hoje. Sabe? Não é só ele, não. Existem várias pessoas que são assim. Gente que ganha... Tem um negócio que acontece em todos os nichos que eu acho que é absurdo acontecer e as pessoas apaldirem. Mas, vamos lá. E são as pessoas mais espertas que fazem isso. Quando você não gosta de alguém, por exemplo, eu não gosto do canal do Marcelo. Eu não assisto coisas do canal do Marcelo. Mas se alguém falar mal do Marcelo, eu já vou ficar já. Entendeu? Essas pessoas... É o tipo de pessoa que pega o nicho de alguém que você não... Do público que não gosta e pega como se fosse o seu público. Sim. Então, ele vai usar as pessoas não gostarem do seu conteúdo pra poder se tornar mais forte. Isso acontece em qualquer canal, por exemplo. Eu vejo muito isso. É horrível. Mas eu queria falar, a diferença também de você ver pessoas que vão lá, ah, eu acredito num conteúdo e vou começar a fazer. E começa a se entender como um influenciador. Ah, tá. Como é que funciona agora? E aí vai crescendo conforme vai passando. Como tem o contrário de pessoas que o foco é esse, vão me colocar desse jeito. Então, eu já começo... Justamente o que você falou. Já começo com uma estratégia de que... Como é que eu vou fazer? Se eu quero falar disso, então eu vou por esse caminho. Então, eu vou... Eu sei que minhas redes sociais têm que estar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu sei que minha vida vai estar exposta dessa forma. Eu acho que... E eu falo isso como ator mesmo. A gente falou da diferença de televisão. Como ator, o caminho é... Estou preocupado em ter trabalho. Sendo bem real. Você tá vendo aquele rostinho lá que tá brilhando na novela? Até meses não tinha nada. Caraca, eu consegui o trabalho. Meu trabalho explodiu. Nossa, as pessoas vêm falar comigo. O personagem que eu estou fazendo dialoga com alguma questão. Poxa, então eu vou abraçar essa questão. Então eu vou ter um... Vou começar a falar sobre isso porque eu acho importante. Então era um outro caminho. Hoje em dia, com a facilidade de você criar o seu conteúdo, Eu acho que vai pra esse lugar de... As vezes as pessoas só querem fazer isso. Elas não conseguem ter dimensão. E pra mim, o esperto, no fundo, é uma burrice enorme. Porque a pessoa não consegue dimensionar... O mal do esperto é achar que os outros são burros. É, do tipo... Saber que você tá fazendo algo completamente as vezes fake. E pra mim, esse é um lugar que as vezes... E fala que a gente já falou em entrevistas e tudo assim. As vezes me incomoda quando colocam todos que estão no YouTube como youtubers generalizando. E aí eu paro e penso. Não, o trabalho que eu faço eu não quero que seja comparado com daquela pessoa que eu não gosto que faz um conteúdo X. Ela que não pode citar o nome. Então assim, eu acho que isso é muito delicado. Porque tem os espertos, mas pra mim, no fundo, não tem esperteza nenhuma. Você sabe que... Eu não sei se vocês lembram disso, mas quando a gente foi fazer o primeiro piloto pro Chá, Foi o dia que nós conhecemos a nossa diretora maravilhosa. No final, ela sugeriu assim... Ah, acho que vocês poderiam fazer personagens. Tipo, baseado na nossa personalidade. Como se a gente fosse um... Uma caricatura dentro da nossa personalidade, entendeu? E aí, a gente conversou com o professor e falou assim, Ah, melhor não. Tipo, vamos ser a gente mesmo. E isso aqui. Porque a gente não sabia nem... Eu acho que acerta o Rafa, mas... Ou talvez o Tite mais assistindo. Não tinha muita intimidade com a câmera, entendeu? E fazer um personagem poderia ser mais complicado. Então, a gente realmente preferiu ser o que somos. E o que eu queria falar? No começo, a gente não falava assim, tipo... Eu falava um palavrão, ou chamava alguém no feminino, O Marcel, ele... Começava a fazer aqui. É amor de ele. Agora, menina. É aquela televisão. Só vai defender a diretora da televisão. Porque ela sabia que no fundo... A senhora, a senhora... Não estou agredindo ela não. Não estou agredindo não, viu, menina? É, então... A gente já era... Já é assim, né? Eu acho que vida real é o que... Mostrar uma pessoa real é o que influencia. Né? É você... Óbvio que, às vezes, no canal, você ressaltar uma característica... Você achou algum glamour. Na verdade, ok. Mas... Pra mim, é essa coisa, tipo... Meu, vida real. Isso daí chama... Não. O que ela está pensando? Muitas coisas. Estou tentando fazer uma analogia... Pode discordar. Não, tudo bem. É porque, assim... Tem gente que cria personagens, sim. Isso é muito comum. Sim. Né? Só que... As pessoas não sustentam o personagem por muito tempo. Porque quando você é um ator e você cria um personagem pra uma novela... Assim... Eu fiz algumas coisas, mas eu não sou um ator. Eu sei que ele cria um personagem e ele vai sustentar aquilo durante uma gravação. Durante, sei lá... Três horas, quatro horas, cinco horas, beleza. Mas quando você cria um personagem, você tem que manter ele. As pessoas te reconhecem. E elas vão querer falar com esse personagem. É um problema pra você. Porque isso causa um problema psicológico em você muito grande. Muito! Eu tenho amigos que criam um personagem. E é tipo assim... São meus amigos que começam com de boa. Aí eles começam... Eu fico tipo... Mano... Fala direito comigo. Para de ser... Você me respeita, respeita a minha história. Estou aqui do seu lado. Tipo... Não é uma crítica, mas é porque é muito complicado. Porque a gente que trabalha com redes sociais... A gente é muito vulnerável. Muito! Eu... 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 Eu criei... Eu coloquei um vídeo sobre depressão no meu canal. Porque eu tinha muito medo de falar sobre depressão. Porque... Enfim... Eu não gosto de expor tanto a minha vida igual. Por exemplo, meu namoro eu não exponho. Mas... Eu acho que tem... O boy é bonito e... Mas elas são tudo urubô. Quando vem, estão mandando mensagem para eles. São... Vem para. É... Mas é tipo... Você falou que não se expõe. É o nome expõe. E a... É complicado você pensar que... As pessoas que estão te assistindo, elas vão querer ver o personagem. Se você não é o personagem do mundo inteiro, pronto. Você cria uma crise de identidade ali forte. E... Essa coisa do glam. Muita gente faz sem nem ser personagem. Faz com react hoje em dia. Que é a febre. E tipo... É uma coisa tão falsificada. Um negócio que tipo... Me dá uma agonia de ver. Igual tipo... Vamos lá. Se eu estiver assistindo um clipe da Anitta, por exemplo. Eu gosto da Anitta. Quero que ela se dê super bem. Igual qualquer outro artista que não ataque os outros. Vou falar... Nossa, legal. Ah, legal. Na praia e tal. Tipo... Na areia do deserto. Nossa. Mediolês. Papo Vittar. Legal. Não vou, tipo... Fazer um escândalo. Pelo amor de Deus, gente. Você tá na frente do computador sozinho. Você não tem esquizofrenia. Você não é que louco. Sabe? Meu Deus! A Pabllo tá chegando. Ela tá ali, gente. Se você der um beck de novo, ela vai chegar de novo. Ela vai continuar chegando quando você der replay nesse vídeo. Entendeu? A reação. Ah, gosto muito e tal, gente. Assim... Quem sou eu pra cagar regra? Voltando a esse assunto. Quem sou eu pra cagar regra de alguma coisa? Mas tem coisa que é forçada pra caramba. E... As pessoas percebem. Aí é uma guerra. Porque, tipo, se as pessoas percebem, ela fala, você é forçada. Parar de ver. Aí a pessoa que tá... Que é o influenciador. Ela começa a entrar em crise também. Querer se justificar. E piora tudo. É uma coisa horrorosa. E fora que a pessoa que no mundo faz isso, ela ignora demais a inteligência do espectador. E no sentido de crescimento. Porque assim... Mano, tudo bem. Eu tenho 18 anos e quero parecer um pouquinho mais novo. Porque eu quero falar com a galera de 15. Então eu vou falar com a galera de 15. Só que a galera de 15 vai crescendo. E aí ela vai chegar e falar, gente, ele não cresce? Não. E a galera de 15... Ele continua falando... É igual o Ash do Pokémon. Não é tipo... 20 anos assim. Em coma. 12 anos. Então acho que esse também é um outro lugar muito perigoso. De quem quer sustentar e de fato ignorar pra quem você tá fazendo. A gente precisa dar uns exemplos. Vou dar um exemplo. Não tem nada contra essa pessoa, tá gente? É... Mas assim, vamos lá. Essa coisa da idade... Vamos lá. Vamos lá. O Lucas Neto. O Lucas Neto é uma pessoa... O Lucas Neto e o Felipe Neto. São duas pessoas que tiveram várias mudanças, né? Durante a carreira deles. Não tem nada contra eles, assim. Tipo... Não tem nada contra. Mas assim, a gente vai usar um de exemplo. Né? A questão da mudança de idade do público. O Lucas Neto, ele não falava disso. Quando ele começou o canal dele, ele... O canal dele, ele usava pra... Eu não... Ai... Tá. O canal dele era uma coisa mais pesada, assim. Tipo, ele falava dos outros. Ele... Tipo, atacava a Viih Tube. Era uma coisa muito pesada. Hoje em dia, ele faz canal pra criança. O conteúdo pra criança, entendeu? Os gestos, ele muda. A forma dele falar muda. Entendeu? Então, tipo, você vê essa mudança. Às vezes, ela é benéfica. Como no caso dele. Ele ganhou um monte de seguidor. Né? As pessoas gostam dele hoje. Tipo, ele não entra em briga. Eu acho que é muito mais positivo. É válido, né? Você não atacar outras pessoas. O que é muito importante, né? Você pensar... E, gente, eu não tô atacando os outros aqui, tá? Não, meu Deus. Eu tô só dando exemplos, porque pra gente... Exemplo da carreira. Depois, como... É. É um exemplo. Felipe Neto, mesma coisa. Começou... Ah, eu dei gente de cabelo colorido. Eu dei gente de colorido. Hoje em dia, tá aí. Na décima oitava cor de cabelo. Entendeu? Então, tipo, essas coisas mudam. Né? E você só não pode ser hipócrita. Que eu acho. Uma coisa é você querer mudar. E você ser uma pessoa aberta pra mudanças. O que é muito legal. Todo mundo. Pode ser assim. Outra coisa é ser hipócrita. Que é perceptível. Eu acho que existe uma grande diferença entre você estar na internet pra falar bobagem e você estar na internet pra ser um disserviço. Existe uma grande diferença. Porque tem muita gente que quer ouvir bobagem. A pessoa chega em casa à noite estressada... A última vez que eu sei ter um disserviço eu fui atacada. Mas eu não serei. E aí... E aí eu acho que existe muito isso. Quando eu me identifico com um disserviço, me decepciona e me preocupa. Sabe por quê? Porque a gente tem muito peso no que fala. Entendeu? O que a gente fala tem muito peso. Entendeu? E isso é que me preocupa muito. Vocês não concordam com isso? Vocês sentem isso? Sem dúvida. Essa questão do peso é muito louco. Porque às vezes... É isso que é estranho. Porque às vezes você fala uma coisa sem intenção. Você fala realmente sem pensar. E a sua intenção em dizer algo é A. E as pessoas recebem isso com B, C, D e duas pedras na mão. Então assim... Tipo... Aí você percebe o peso e a história do dois pesos, duas medidas. Porque você usa um termo. Usa uma expressão. Usa um gesto ou qualquer coisa que seja. E as pessoas interpretam aquilo de outra forma. Ou você usar um termo ou uma palavra ou uma situação ou um exemplo pesado. E as pessoas vão falar... Ah lá, o Thiago falou que pode fazer não sei o quê. Sim. Tipo... Oi? Não. Não falei. Você me ouviu falar faça determinada coisa? Não. Então é muito foda. Porque é o peso e você administrar a forma que as pessoas recebem isso. Sim. E até pra gente aqui ficou muito claro desde o início que a gente não teria... Pelo fato de sermos em quatro... É... Pra quem não percebeu que a gente nem falou. O Renatinho mandou um beijo. É... O Renan tá aqui hoje porque ele foi trabalhar, gente. Só isso. Nada mais. Ele não sabe gostar. Ele não sabe gostar. Apenas. Aqui. Então a gente tinha aquela coisa de assim... Não é o que o chá diz. O chá não tem uma opinião do chá. É... O chá é um lugar que tem quatro apresentadores e um convidado. Então são opiniões diferentes. Então ninguém pode chegar e falar... Ah, mas o chá falou que aconteceu isso. Não. Não. São pessoas que... Tem opiniões diferentes. Tem histórias de vida diferentes. Então... E só pegar o conteúdo de serviço... E é bem pessoal o que eu falo agora. Porque a galera sabe que eu sou... Vou ler a parte social do chá aqui. Então... Bem particular. Me incomoda? Sim. Eu já conversei com... Com amigos. É... Youtubers. Também que bombam. E uma vez... É... Comentaram comigo. Poxa. Vim de um lugar que tinham vários... Youtubers. E... E a gente conversando. E eu fiquei... Bem triste. Porque assim... Por mais que... É isso. Por mais que o meu canal seja de bobagem. Tem um alcance. E aí a pergunta é... Você realmente... Em momento algum... Você pode fazer algo... Além? Você pode... Não precisa fazer sempre. Não precisa fazer nada. Poxa. Aconteceu uma situação muito delicada. Tipo... Ah... Meu canal... É LGBT. Eu sou LGBT. Mas eu não trato nada de questões... Políticas nele. Ou algo do tipo. Ok. Mas no momento que precisa. Que está gritando. Você não pode... Aproveitar que você tem... É... Tantos seguidores... O poder de voz. E fazer um comentário que realmente transforma em um serviço muito maior. Ok. Isso me incomoda. Mas isso me incomoda mesmo. Aí pra mim... Quando eu vejo que isso não acontece... Eu sei que é um pneu minha. Pra mim é muito de serviço. Porque... O entretenimento por si só é muito raro. Um entretenimento que não tem alcance nenhum. Que não toque de alguma forma... Algum lugar. Então assim... É... Eu fico... Pra mim é muito... Mexida. Uma água pra ela. Produção com açúcar, por favor. Com a minha cara aqui. Mais um chá dos cinco no ar. Falei gritando né gente. Falei tanto a dois e eu falei gritando. Espera aí. É disso que a gente vai falar hoje. Dessas pessoas... Que eu trouxe isso. Quanta vida. Meu amor de Deus. Um abraço. Fica bom? Não, né? Muito sexy. Muito sexy. Muito sexy. No make-off, né Mariona? Não sei se mais dela gosta de bebo. Foi no make-off. 3, 2, 1...